Olá, meus amiguinhos lindos! Tudo bem com vocês, meus amores? Ai, que legal! Hoje eu quero pedir para vocês escreverem o nome, quantos anos você tem e de qual cidade você é. Combinado? Então eu estou esperando e depois eu vou lá olhar. Olha que coisa linda! O que a gente tem para abrir hoje é o mais surpresa. O que vocês vão amar! O que será que tem aqui? Se você sabe ou desconfia o que tem nesse pacotão, escreva agora, agora nos comentários para a Tia Cris poder abrir, tá bom? Beleza! Escreve lá o que você acha que tem aqui nesse pacote! Já escreveram? Então vamos abrir! Eu acho que vocês vão amar! Gente, mas é muito lindo! Olha aqui pessoal! É o Polisissouro! Shop Squad! Ai, que legal, gente! Que lindo que ele é! Que grandão Ele mexe Gente, ele mexe E abre a boca Olha aqui Gente Ele engoliu Eu escutei o barulho dele engolindo Produção Põe pertinho para as crianças verem O barulhão que ele faz Olha Gente, ele mastigou E engoliu Uau Que legal, olha aqui Esse aqui é o Jimmy É, gente Que lindo o Jimmy distintivo Olha o dentão dele Ai, que susto Que bocona Gente, olha o tamanho dessa boca Uau Que legal As mãos seguram Ó, as mãos mexem Articulado Em forma de garras Olha o pé dele Que enorme que é E aí vem o rabo Aqui, ó Ó Que legal Além disso Vem essa parte aqui Que é para o Jimmy distintivo Poder dirigir lá em cima Aí a gente prende aqui, ó Tá vendo? Nossa, que lindo Gente Precisa ser corajoso Para andar num dinossauro Hein, gente Dinossauro não é cavalo Não É muito alto Olha aqui O Jimmy Que corajoso Nossa Olha que legal Olha a roupa dele A bota Ele tá com aquele Colete salva-vidas Luvas enormes E articulado Gente Olha só Senta também Mexe Mexe a cabeça Mexe os braços Que legal Vamos colocá-lo lá Ai, gente Que joia Que joia Uhul Ele segura de verdade Olha aqui Encaixou direitinho A mãozinha dele lá A mãozona, né? Ele é muito corajoso Hein, Jimmy? Muito bem Mas também, gente O Policissauro Ele tem essa cara de bravo Assim Mas ele é do bem Sabia? Ele é muito legal Uau Olha aqui os dois Heróis Ai, que lindo Que ele tá aqui Olha aqui A turminha toda Do Jump Squad Olha aqui Esse daqui Eu já vi no desenho Ele foi buscar sorvete Outro dia Esse aqui É muito corajoso Também Tem o pássaro Também E tem os personagens Olha que legal Os amigos Nossa Olha aqui atrás Eles em ação Depois eu vou mexer Nele todinho Pra vocês poderem ver O que ele faz E os barulhos também Os sons Ele também tem Uma garra Olha Uma garra extra Que legal Olha aqui Muito legal Gente Olha aqui Ele escolhendo O sorveteiro Coitado Do sorveteiro Ele pegou Ó Ele pegou Carreiro de sorvete Com a boca E o menino Que é o Jimmy Salvou o sorveteiro Porque eles são do bem Né Aí depois O sorveteiro Vendeu sorvete Pra eles E ele se divertiu Com esse monte De sorvete Ai ai Cada um gosta De um negócio Né gente Que legal Então vamos tirar Vamos tirar Nossa Que brinquedo legal Gente Que brinquedo legal Olha isso Pessoal Olha só Nossa Que joia Vamos lá Ai que barulhento Olha o olho dele Gente E aqui em cima De polícia Eu acho que é quando Ele vai resolver Alguma missão Fazer alguma missão Ai Que susto Que ele faz Esse barulho de polícia Que legal Que legal Ai Eu fiz um susto De verdade Gente Que lindo Ele é bravo Ai Eu quero olhar Dentro da boca dele Deixa eu ver Ai Que bocura Gente A língua dele Eita Que grande Uau Amei Esse polícia Que legal Nossa Eu estou parecendo O George Que ama dinossauro Gente Gente Vou pegar A garra De captura Aqui Olha que legal Gente Dá pra Capturar As coisas Também Com essa garra E ela é extensível Ela está pequena E de repente Vup Ela vai E pega o que precisa Vocês estão vendo Ela aumentou Agora diminuiu Agora aumentou Então é bem legal Dá pra pegar Bastante coisas Capturar Bastante coisas E prende direitinho Aqui na mão dele Assim Pronto Tá vendo Como ele é bem Equipado Se você gostou Dele também Deixe o seu like E também Gente Escreva Policisauro Que é o nome Dele Gente Ele está com fome Nossa gente Ele gosta muito De comer As árvores E os arbustos Uau Oba Que lindo Esse brinquedo Amém Agora vamos Abrir os outros Quem vai trazer Pra você É o Policisauro É mesmo Produção Sim E se ele não conseguir Ele vai conseguir Então tá bom Produção Vou ficar aqui esperando E tem uma coisa É o Policisauro Sem o Jimmy E sem a garra Vai ter que pegar Com a boca Quero só ver Produção Gente Quem acha Que ele vai conseguir Escreve sim E quem acha Que ele não vai conseguir Pegar com a boca Escreve não Tá Escrevam agora Vamos lá Opa Ele está conseguindo Ai que legal Vai para mim Dinossauro Olha Cumpriu a missão Gente O que será que tem aqui Que fofura Ai que coisa mais linda É um gato que anda Vamos ver Ai que gracinha Que lindo Não Nada de comer O gatinho Vai pegar Outro presente Para a tia Cris Obrigada Dinossauro Vamos ver Vamos ver O que tem aqui Pessoal Que susto Ai gente Que gracinha E ainda brilha Nossa Olha que gostoso De pegar Olha Ainda faz aquelas bolinhas Ai que legal Gente Que fofura Ele é tão molinho Gostosinho De pegar O que Dinossauro Não senhor Você não vai comer Não Dinossauro Não Nada disso Nada disso Solta 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 Não senhor Abre essa bofona Deixa o bichinho Da tia Cris Lá E não adianta Ficar bravo Seu negócio É comer moitinha Vai lá pegar Mais um Para a tia Cris Solta Solta Mas você está Bravo hoje Vai comer Um pouquinho De moita Lá Vai E o que Será que Tem aqui Gente Vamos ver Tchan 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 Ah Olha Aqui É um Babissauro Que gracinha Acabou De nascer Vocês sabiam Que os dinossauros Nascem de ovos Gente Esse aqui Eu garanto Que o policissauro Não vai querer Morder E ainda Mete essa bocinha Olha Que gracinha Aí Ó Ele faz Que lindo Que lindo Que lindo Traz mais um Para a tia Cris Vai Tá Bicho Bicho Para você Escolher Tá bom Pode ser Isso Muito bem Coloca aqui no meio Vai Que eu não vou tirar Da sua boca Isso Vê Solta Não Olha Aí Tá bravo Não Gente O que será O que será Que tem aqui dentro Ai Esses brinquedinhos Estão lindos Ai Que coisa Mais lica O gato De skate Que amor Gente É tudo Brinquedinho De andar Menos A gargatinha Molinha Lá Ó Uhul Que lindo Olha só Como ele é Fofinho Gente Que gracinha Amei Qual você vai pegar agora Esse Então vai Trouxe o seu Cris Ele é bravo Gente Ele é natural Solta Amiguinho Pode soltar Dá pra tia Cris Dá pra tia Cris Ai Obrigada Gente Olha só Que legal Dos cars Que saudade Dos cars Nossa O que será Que tem aqui dentro Tcharam Tcharam Ai Que fofinho Quem sabe o nome Desse carrinho Dos cars Escreve nos comentários Nesse momento Depois a gente vai lá olhar Quem sabe o nome dele Escrevam lá Agora Não senhor Vai lá pegar um presente Muito bem Muito bem Solta agora Solta Ai Agora sim O que será Gente Que tem aqui Opa Opa Outro dos carros Uhul Vamos ver Quem vem agora Tcharam Ai É o Ramires Ai Que gracinha Gente É o Ramires Que lindo Ai Eu acho que dá pra Ligar os trilhos Olha que fofo Já temos dois Vamos ver Ai Que gracinha Isso mesmo Que legal Vai lá Polícia Salve Pega mais Escolhe um bem bonitão Ai Vai Pega Pega Que sabor Pona sua Isso mesmo Põe aqui Pra tia Cris Isso Solta Por favor Aí Ele fica bravo Ele não quer soltar Ele fica bravo Tcharam Uhul Ai É a Beba Não É o George Olha aqui É azul É o George Que bonitinho Gente Olha aqui Peppa Pig Que gracinha O que será que tem aqui dentro Ai Que legal Pastilinha Aê Olha aqui Parece que é um brinquedinho Itens colecionáveis Dez figurinhas E o que será que veio Aqui Vem uma figurinha Ai Que fofura Gente Quem sabe o nome Dessa amiguinha aqui Quem sabe o nome Dela Escreva Agora Nos comentários Uhul Que fofo O ovinho Do George De jane Amei Que coisa Pega 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 Gente Vai Vai Isso Aê É isso Que será que tem aqui Hein Oba Mais um dos carros Que lindo Nossa, que fofo Quem sabe o nome dele Escreva nos comentários Começa com Esmol Alguma coisa Vocês coloquem lá, tá? Vou colocar aqui pertinho dos amigos Olha que gracinha que tá ficando, gente Gente, que amor Olha Legal, legal, legal Vai lá, amiguinho Pega pra gente Pode abrir Isso Larga pra tirar A frisa bem, muito bem E agora, gente Será que vem aqui Opa Ai, que fofo Olha, gente É uma fruta Que lindo esse carrinho É da Dona Maçã Olha só a perninha dela Boné, mãozinha Ai, que amor Vamos ver se corre bastante Vai lá, Dona Maçã Uhul Vai lá, senhor dinossauro Muito bem Olha como ele é forte Sobra, sobra Pra gente poder abrir Aí Será, gente? O que será? Nossa Nossa, esse aqui parece que é mole Opa De novo dinossauro Coisa esse dinossauro, gente Desculpa aí, tá? Vamos lá, gente Ai, que legal Tá vendo, gente? Que divertido Isso aqui tem que ficar Meio longe do dinossauro Do jeito que ele gosta de coisa Molinha assim Nossa, vai ser um perigo E parar na boca dele Mas eu vou cuidar Olha só que legal Ah, ele também faz aquela bolinha, ó Mas não estoura E no olhinho, será que faz? Vamos ver No olhinho também faz? Não, no olhinho não faz É só ir atrás, ó Ai, que gracinha E é gostoso apertar Muito legal, gente Uhul Vou pôr aqui Dinossauro Solta já Me dá aqui já Você não vai comer, não E não adianta ficar bravo Onde você vê você querer comer Os brinquedinhos da tia Cris Nada disso Vai lá buscar mais um É Não fica bravo, não Vai É cheio de energia É Esse grandão Será que você consegue pegar? Pega aí Vamos ver Força Pega por aqui que você consegue Aí Aí Muito bem Não come o pacote Não come o pacote Solta Solta Ai, você tá demais, hein? Ai, gente Que será? Olha que linda A pelinha no skate Ai, gente Que fofura São lindos Olha só Que gracinha Muito bem Muito bem Ai, quanto tempo Que eu não vejo nada Do pica-pau Que gracinha Que será que tem aqui? Olha que legal Gente, é um chaveiro Balinhas Balinhas Adesivo Aqui é da coleçãozinha toda Olha só São 12 chaveirinhos Que gracinha Ai, que bonitinho Pica-pau Pica-pau Na bateria Gente Muito fofo Pica-pau O que será que tem aqui? O que é que tem aqui? Pedi Masks E quem sabe o nome dele Já escreve nos comentários Ai, que lindo Que lindo Eu sei o nome dele Começo com ele Tcharam Olha só Balinhas Coloridas Que amor E vem Olha só Um monte de adesivo Deles Que gracinha Gente Dá pra colar No caderno Dá pra colar Num monte de lugar Olha só Que legal Uhul São os 3 PJ Masks E as balinhas São coloridas São coloridas Obrigada 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 O que será que tem aqui Hein? Tcharam Oh Peppa Ai que gracinha Olha que etiquetinha Da Peppa Pig A carinha dela Que fofura Nossa Agora você vai pegar Com a super garra Vai lá Vamos ver se você consegue Nossa Que sabido Que sabido você Hein? Isso mesmo Que legal Olha só O que será que tem aqui? Ai que gracinha Outro baby Dino Nessa cabecinha Também É uma menininha Que gracinha Que legal Que legal O que será gente? Que legal Ai que amor Gente Parece que eles estão nadando Olha aqui Ai que fofura Vamos ver Legal Vamos colocar aqui O Jimmy Para ele ajudar A pegar os últimos Brinquedos Pronto Sentou Então vamos lá Vai lá meu amigão Policissauri Jimmy distintivo Muito bem Que rápidos O que será? Opa Mais um carro Uau Que legal Nossa Que bonito Esse aqui Quem sabe O nome dele Nossa Parece que ele é bravo Gente É o Jackson Storm Que legal Mais um Para a nossa coleção É o Jack Gente Só faltam três Olha que lindo Olha que lindo Shopkins Grande Nossa Que legal Ai gente Que gracinha Ai que amor Como será que é? Vamos ver Eu acho que a gente tem que despedir Ah Vocês viram? Mostra a linguinha Ai que gracinha Ai que gracinha Ai não Eu vou ter que pôr as bolinhas lá Para ver como funciona Porque eu não aguento Vamos colocar nesse buracinho A gente coloca essa tampinha aqui Que parece folhinhas Do limãozinho Encaixar bem direitinho ali E conforme a gente mexe para trás Ela dá uma balinha Ai não é uma gracinha Gente Ai gente Quanta balinha que ela está soltando Ai que fofa Gostei Legal Vai lá Só faltam dois Aí Muito bem O que será que vem aqui Hein time Hein Policisauro Solta Isso Tudo bem Tcharam 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 Uhul Mais um do carro Uhul Ai 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 Olha quem é Ai gente É o nosso amiguinho Relâmpago Magui Que lindo Que lindo Que lindo Nossa Que poderoso Vamos colocar na coleção Tcharam Uhul Último Vai lá Amigão Você é o nosso parceiro É o nosso parceiro Ué Você não vai pegar o presente Não vai pegar o presente Vai lá pegar o último Eu sei que você está cansado Mas vai pegar o último Se você pegar Você vai ganhar um sorvete Gente Ele ama sorvete Nossa Agora ele está animado Nossa Ele está abrindo Ele está abrindo Sorvete Olha aqui Ele quer entregar aberto Para a sua crise Tá bom Meu querido Você vai ganhar sorvete Ai que gracinha Olha que lindinho Gente Que fofura Um shopkins grande Uau De bonézinho ainda Que gracinha Parece um gelinho Olha aqui Aqui é coisa de neve Tá vendo Parece que ele é todo geladinho Vamos ver como que é aqui em cima Ai que gracinha Vamos colocar as balinhas Uhul Ah é só pôr o chapéuzinho Para trás Ai que legal Uhul Uhul Aqui está seu prêmio Sorvete de morango Ou será que você prefere O sorvete de abacaxi Ao creme Ou será que você prefere Sorvete de uva Ou você quer só de abacaxi De fruta Ou torta alemã Ah pôr esse sal Eu acho que você quer de limão De limão Calma Você tem que escolher Ou abacaxi com hortelã Ah 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 Calma Não vai me morder não Que eu vou abrir para você Abacaxi com hortelã Ele gostou Agora o de uva Vamos ver que cor que é de uva Ai gente Vai lá meu querido Vê se você gosta Gente Está gostando de tudo Nossa gente Agora o sorvete De limão Vamos ver Limão branquinho Vai lá Experimenta Agora o sorvete De torta alemã Vamos lá Experimentar todos Vamos ver Olha parece gostoso Hein Parece que tem um pouquinho De chocolate Com leite Gente ele devora É por isso que se chama É Chup Sprat Porque é Muito Eles gostam de morder Abacaxi Uhul Abacaxi purinho Uau Ele amou abacaxi E por último De morango Uau Nossa Ele amou de morango Gente Não quer soltar Já sei Esse foi o seu preferido Né Muito bem Policissauro Você é muito Legal Olhem só Crianças Quantos Brinquedinhos Lindos Nós abrimos Hoje Com a ajuda Do Policissauro Que está Com o seu prêmio Na boca Um belo Sorvete Que é o que eles Mais gostam Né Gente Então quem gostou Desse vídeo Deixa o seu like Agora Não se esqueça De contar Para a tia Cris O seu nome Quantos anos Você tem E a sua cidade Clica lá No sininho Para receber Os nossos vídeos Novos E também Não se esqueça De deixar O seu like Uhul Um beijo Criançada E até o próximo Vídeo Clique Para assistir Mais um vídeo Legal E na bolinha Para se inscrever No canal Tchau